Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vim mostrar pra vocês como que eu montei a minha facola de ano. Achei que ficou bacana. A gente vai usar o frisador para pôrro de ano. Esse frisador aqui fica muito bonito. Eu gostei muito do frisador dele. Pra folha, eu vou estar usando a folha da ameixa ou folha de coqueiro. Também é conhecido como folha de coqueiro. Pra sépala, eu vou estar usando a sépala silvestre. Esse frisador aqui é peça minha, fui eu que fiz. Esses dois frisadores aqui já é bem conhecido aí no mercado. Certo pessoal, eu recortei um pedaço de EVA, um pouco maior com o frisador e vou estar esquentando aqui no grill. Certo pessoal, eu vou estar usando a folha da ameixa ou folha da ameixa ou folha da ameixa ou folha da ameixa ou folha. O pouco que sobrou aqui de excesso, eu vou estar afinando as beiradas com uma chapinha. essa prancha de cabelo aqui dando esse movimento mas se você preferir montar sua papula assim aí fica a sua seu gosto aqui estou esquentando o EVA e estou apertando assim afinando as beiradas o EVA que eu estou usando aqui é de um milímetro e meio ele é bem fino mas eu eu acho melhor afinar as beiradas essa minha papula eu pintei com a tinta PVA na cor Bordô aí você também vai ficar a cor da sua papula você vai pintarzinho do seu jeito da cor que você achar melhor aqui atrás eu achei melhor colar um arame no caso assim eu tenho arame já cortado esse arame aqui ele vem com eu mando com 15 cm e sem unidade tem também ele a metro os rolinhos de arame a metro 10 metros de arame no rolinho eu achei legal colar um arame atrás já para colar assim caso a gente quiser dar um movimento nela tendo um arame atrás fica legal tô colando aqui o arame aí você vai ficar a sua opção né se você quiser pintar antes de frisar você pode no caso aqui essa daqui eu pintei com espuma pintei com espuma na tinta nessa tinta aqui ó tinta Bordô da Acrilex tinta PVA eu gosto de um tom amarelo com esse tom de bordô assim essa cor assim eu acho que fica legal aí eu colei uma pétala em cada lado do arame para pintar não vai ter segredo então eu não vou pintar para a gente não perder tempo de pintar a pétala aqui atrás da folha eu vou colar um arame nesse caso aqui eu vou estar usando o arame a metro né porque a folha é grande então eu preciso de um arame grande esticando aqui o arame aqui atrás aqui atrás eu vou passar cola no meio da folha e vem colar o arame ficando assim agora a gente só pintar nesse caso aqui eu usei a tinta PVA na cor verde eu fiz uma mistura de verde com amarelo então não ficou um verde muito escuro eu usei a tinta PVA na cor verde musgo e a tinta PVA na cor amarelo vou pintar aqui vou estar usando um pincel mas você vai ficar do seu gosto se você quiser uma espuma também uma esponja e aí você vai decidir na hora que você for pintar a sua folha certo pessoal para fazer o miolo da minha papola eu fiz desse jeito aqui mas o miolo ele é muito opcional você vai fazer o miolo do seu jeito da sua preferência nesse caso aqui eu tenho esse estilo aqui feito de resina como eu disse se você tiver interesse esse estilo aqui em biscuit caso você não queira de resina então aí eu peguei um peixe e eu peguei a tinta PVA na cor Bordeaux aí eu peguei e pintei o meu peão só pintar aqui ó muito fácil agora eu venho com uma espuma e tiro o excesso só na parte de cima para deixar esse degradê de cor por causa que eu estou espumando vai ficar assim e esse aqui é o peão da nossa papola de ano mas dá para a gente estar usando também em outras cores eu adiantei aqui o passo a passo e para dar um detalhe a mais nesse peão eu vou estar usando aqui o sisal o sisal você encontra fácil em casa de material de construção então são em casa essas cordinhas aqui ó esse rolo de cordinha e eu gosto muito de estar fazendo miolo de flor com esse material aqui estou cortando aqui uns pedaços agora é só eu abrir aqui ó para poder é tirar né aquela porque ele está enrolado assim como corda e eu fazendo assim eu estou abrindo ele e estou limpando também tirando alguma imperfeição né porque sempre fica uma sujeirinha ou outra estou limpando aqui o sisal a gente pode estar fazendo o miolo da papola esse tipo de material aqui para fazer miolo de flor eu gosto muito e fica bem natural a quantidade você vai escolher a quantidade que você vai querer colocar né vai depender do miolo é para facilitar eu vou estar usando essa fita crepe aqui essa fita crepe é essa que você enquanto é fácil em caso de material de construção também aí você coloca um pedaço assim ó peraí que colou aqui aí você vem com um sisal e você vai colando em cima da fita crepe isso aqui é só uma opção claro que você vai fazer do seu jeito da maneira que você achar mais fácil aqui eu só estou dando uma dica e também mostrando como estou montando a minha aqui de repente não ficou aqui colei o sisal na fita agora eu venho aqui embaixo na parte do peão e vou colar desse jeito lá os lados depois a gente vai arrumar só que só estou colocando a fila Eu vi que você já faz um meio de um pião e eu vou passar um pouco de cima. Agora é só a gente arrumar aqui ela. Ficando assim, aqui embaixo é bom também tirar o excesso, ficando assim. Para dar esse detalhe aqui, esse amarelinho aqui é farinha de mandioca tingida com amelina e alvo. Aí fica assim essa farinha tingida. É muito bom também a gente está fazendo linholo de flor com ela. Eu vou pegar a minha cola instantânea, vou passar um pouco de cola aqui na minha mesa e vou pegar e vou molhar as pontas desse meu sisal. E vou vir aqui na farinha usando aquele detalhe. Ficando assim. Caso você goste, agora vou montar a flor. A montagem dessa flor é muito simples. Aqui eu vou estar, para cada flor dessa, vou estar usando seis pétalas da papula. Como eu disse, eu tomei o arame, vou pegar a cola e vou passar um pouco de cola aqui embaixo. Vem aqui no meio, olha, se você reparar aqui no meio, tem um detalhezinho assim, tipo mesmo, para a gente estar encaixando o miolo. Coloquei a primeira pétala. Aqui embaixo, vou passar cola também. Aqui embaixo, eu vou intercalar como se eu fosse montar uma rosa. Vou intercalar as pétalas. Lembrando a montagem de uma rosa. Então eu coloquei a primeira aqui, venho aqui embaixo, do lado e colo a segunda. Mantendo sempre a mesma altura que em cima. E sempre intercalando uma pétala com a outra. Como eu coloquei o arame, eu posso estar abrindo a papula. Deixando ela mais aberta, se você quiser fazer um botão para você deixar ela mais fechadinha, lá de gosto. Aqui eu vou intercalar uma pétala com a outra e colar a segunda camada. Sempre intercalando as pétalas. Essa flor fica bem grande. Para a gente poder estar fazendo um arranjo grande. Então é uma flor muito boa para a gente estar decorando. Vou tirar aqui o excesso do arame. Eu estou usando um arame galvanizado. Esse aqui é o número 18. Aí eu dobrei ele no meio para fortalecer mais. Para mais firme. E eu vou estar prendendo ele aqui com a fita pétala. Pego um pedaço do arame que já vem com um pistilo. E colo aqui. Prendendo com a fita creme. Essa fita ela tem uma cola. Eu gosto muito de estar usando esse material. Aqui ó. A sépala. Eu já pintei para poder adiantar aqui o passo a passo. Estou passando cola aqui embaixo. Em cada dedinho da sépala. A cor da peça. Eu vou como fazer. A cor da peça. Ficando assim. A cor da peça. A cor da pela porra. E aqui ó. Obrinho da.. Qual é o que é... A cor da epim. E aqui ó. A cor da pátala. E aqui ó. Tem alguma coisa que está tão bonita. Gostei demais dela mesmo, é muito bacana, dá para a gente fazer uma de outras cores Certo pessoal, voltando aqui com a folha, eu já pintei ela dos dois lados A tinta PVA na cor verde musgo, no caso verde com amarelo, ficou esse tom de verde um pouquinho mais claro O que acontece, se você reparar, você vai ver que ficou uma pintura meio fosca Então para você dar um brilho na folha, eu estou usando aqui a cola de silicone com álcool Essa daqui eu passei o silicone e se você reparar ela tem um brilho Não é um brilho muito intenso, mas também é assim o meu gosto Na minha preferência também eu não gosto daquele brilho muito intenso Mas para tirar esse fosco que a tinta PVA deixa, eu passei a cola de silicone com álcool Nesse caso aqui eu estou usando essa cola de silicone aqui, olha Eu não me prendo a marca, mas é a cola de silicone O que eu fiz? Eu peguei um potinho, uma vasilinha Coloquei todo o produto que vem dentro desse vidro, que no caso é a cola de silicone Despejei dentro do potinho Aí com essa mesma medida eu coloquei álcool, no caso eu usei o etanol E eu coloquei, eu já fiz a mistura da tinta etanol, no caso o etanol com anelina Na cor verde e mojo Então eu já tingi essa cola aqui Eu coloquei a mesma medida do etanol, no caso com a tinta anelina E eu fiz a mistura, aí vai ficar assim, olha Eu pego o produto, já vou direto na folha, no caso na peça que eu estou pintando E com o pincel eu passo o produto Se você quiser um brilho bem intenso, recomendo a você afastar, esperar secar e depois passar A segunda de mão, mas se você preferir Se você passar a segunda de mão, o brilho vai ficar assim Bem intenso Essa daqui, eu passei uma mão só Pode lavar, não sai com água Eu já fiz o teste, eu já deixei de molho E o produto não sai Vamos lá para a montagem do nosso arranjo É uma dica rapidinho Que eu quero passar aqui Depois que você usar o pincel Você não lava esse pincel com água Você lava ele com, no caso o etanol Ou o álcool que você estiver usando Esse álcool doméstico Mas esse produto aqui, ele não sai com água Você tem que lavar o seu pincel com álcool Ou o etanol Ou o álcool que você estiver usando Mas não lava com água Eu vou estar montando o meu arranjo Nesse vaso aqui que eu fiz de gesso No caso, eu vou pedir até desculpa para você Que eu não tenho agora, no momento Eu não tenho molde de silicone De vaso Desse aqui, no caso Desse vaso aqui Nesse estilo aqui Eu já vendi todos E acabando que eu fiquei sem também Então assim, no próximo passo a passo Se Deus quiser Eu volto para mostrar para vocês Como que eu cheguei A esse resultado aqui de vaso É, tronco Imitando aqueles troncos, né Aqui eu só vou estar pintando mesmo E mostrando para vocês No caso, eu estou usando aqui Esse betume aqui Ele é solúvel em água Vou estar colocando um pouquinho aqui na tampinha Aí você vai usar a tinta da sua preferência Vou estar usando esse betume aqui hoje Eu quero assim um vaso Um tronco, né Escuro Certo, pessoal Aqui eu já pintei Eu passei uma mão de betume Aí eu não gostei do resultado Eu peguei esse vaso aqui E mergulhei na minha tinta etanol com anilina Na cor verde Aí ficou assim Esse tronco meio envelhecido Na cor verde Aí eu gostei do resultado Eu tinha passado só o betume E não gostei do resultado não Aí eu pensei Eu vou mergulhar esse vaso aqui No etanol com anilina Antes de montar o arranjo Eu vou mostrar para vocês Como que eu fiz o peão No caso aqui eu estou usando o biscuit Aí você vai pegar A quantidade de biscuit, né O tamanho do peão que você vai querer Você vai fazer uma bolinha Perdão aí Porque minha mão está suja de tinta E vai ficar suja aqui a bolinha Aí você vai fazer uma bolinha Faz uma coxinha Afina aqui uma ponta Aí você vai vir com a tesoura A ponta da tesoura Você vai ficar dando corte Corte assim, ó Aí você na segunda camada Você já vai intercalar Com a primeira que você fez embaixo E assim você vai até o final do peão Você vai intercalar Um corte com o outro É muito simples Muito simples mesmo Aí você faz uma quantidade boa A quantidade de peão aí Que você achar melhor Deixa secar Acredito que uns três dias Já dê para você usar Ficando assim o peão Aí aqui atrás Claro que você vai fazer um ganchinho No arame E você vai colocar para secar Foi desse jeito que eu fiz Esse peão aqui de resíduo Lembrando Se tiver interesse Eu tenho disponível também para venda Eu fiz uns galhos aqui Eu peguei um galho seco no mato E eu vou botar no meu arranjo Para poder valorizar mais o arranjo Aí eu imitei esses botões aqui, olha Fingindo que é o botão da flor, né E o que que eu fiz? Como eu disse Eu peguei os galhos secos no mato Olha Esse que é o galho seco que eu peguei Você vai ver o galho aí legal Aí eu peguei o biscuit Eu fiz uma bola de biscuit Eu afinei um pouco Uma ponta Aí com uma esteca de biscuit Ou até mesmo o próprio arame Aqui eu usei essa esteca aqui, olha É baratinho Você compra em casa de material de artesanato, né No caso E você faz esse corte aqui no meio, olha Essa marcação É como se você fosse fazer um botão de orquídea Botão de orquídea a gente faz assim, olha Só que esse aqui eu vou colar o contrário A parte mais fina Eu vou colar no meu galho Aí você vai escolher aonde você vai querer colocar o botão A sua papula E você vai colar Nesse caso Eu pintei com aquela tinta Eu pintei com a cola de silicone Aquela mistura que eu fiz, né Com álcool e anelino Na cor verde Aí eu venho aqui, olha E pinto Aqui se não eu posso corrar ela Claro que você vai pintar da cor Se você quiser é da tinta Que você quiser Querer, né Pintar Eu resolvi também Já passei no galho todo Se você gostou Eu aconselho a você a não escolher um galho muito velho Muito seco Esse daqui ele ainda está verde ainda Não é aquele galho seco Ele tem só a carência de envelhecido Mas ele ainda é um galho novo Se você for pegar um galho muito seco Ele não vai durar muito tempo no seu arranjo Ele já está podre, já vai quebrar rápido Então, se você gostou Eu recomendo você pegar um galho novo Ficando assim o nosso botão Da nossa papula Vamos lá para a montagem do arranjo Certo, pessoal Aqui eu vou pegar uns galhos Eu disse, né Que eu peguei um mato aqui Gato de ar seca E vou colocar aqui No lado aqui do meu arranjo Vou colocar alguns galhos A montagem do arranjo é opcional Você vai montar do seu jeito Já coloquei aqui o gesso Eu fiz o gesso não muito mole Para não estar demorando a ficar Vai ficar uma árvore com alto E você vai montar do seu jeito Aqui eu fiz três folhos No caso eu fiz uma menor Uma média E uma maior Eu quero fazer tipo uma escadinha de fundo A menor Vou colocar aqui embaixo Vou limpar a média A outra maior Essa aqui pode ficar até um pouco menor Deixa eu cortar aqui E agora eu venho com as folhas Eu resolvi colocar essa folha aqui De poquê Ou a folha da ameixa Então a folha comprida Eu achei que ia combinar Eu achei que ia combinar Com esse estilo de folha Mas claro que você vai colocar a folha De sua preferência Volto a lembrar que Se você encontrar esse pisador Mais barato A gente está cobrindo A oferta do concorrente É só você estar chamando A representante E elas vão estar atendendo você Com prazer No caso é a Juliana E a Fabiana Ruz Com a montagem do arranjo Você vai decidir A maneira que você achar melhor Certo pessoal Ficando assim o nosso arranjo Um arranjo simples Mas foi bem rápido De montar ele Achei que o resultado ficou legal É isso aí pessoal Caso você tenha interesse O pessoal está chamando as meninas Forte abraço Até o próximo passo a passo Tchau 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 Tchau